Centro Matan Timor-Leste, o órgão soberano, parceiro nacional e internacional, a ser promotor no apoio máximo da atividade de Roto-Russo e Centro Matan Nacional. E o discurso da celebração do Mundo Saúde Matan, presidente e comissão organizadora, Marcelino Correia Hateten, instituição relevante, precisa, halo, advocacia, o Programa Saúde Matan, que não seja implementado o serviço cuidado de Saúde Matan no futuro. Cada um alocação orçamento do Programa Nasional Saúde Matan, Jodet Rihungat, não seja suficiente para atendimento de Saúde Matan no Timor-Leste. Muita ocasião organizadora, a ser promotora, e a ser promotora, o Instituto S. Mundo Saúde Matan, Jodet Rihungat, 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 Jodet Rihungat. Chefe Casa Civil, Presidência da República, Zezunha Maria Gomes, informa que o cuidado de saúde mata o dia para o futuro precisa envolver a entidade roto na colaboração-serviço que promove a saúde mata. Também a maioria labaric na comunidade e na área rural enfrenta o problema mata. Idenéia, nessa chamada Ida Baita Roto, oportunidade de vida, a tu reflete com a barra futuro, no cansa e tabela a segura e tem labaricina e acesso ao cuidado oftalmológico com a qualidade essencial a tu envolve setor roto-sociedade niã, inclui governo, instituição religiosa sira, sociedade civil, onde promovem saúde mata. A mutu que estabelecei defensor da saúde mata pode assegurar que a labaric na comunidade e a área rural no remota e a oportunidade de vida criação para o diagnóstico no tratamento lalais. Celebração Lourão Mundial mata na rua nula resinhada em Timor-leste, hotema, hadomi e tanyã matang, labaric sira, hadomi e minã matang. Tuir pesquisa ba prevalencia e deficiência matang de Timor-leste e hatinã rihunrua sanulu resinhada, hatu dun número deficiência matang, causa husicatarak por centu hitunulu resinhada. Laurindo Rajahaba, Albitu Alves, RTTL. Aproximo. Aproximo.